O Léo, outra coisa também que eu queria que a gente pudesse abordar é o seguinte, não sei se você, você deve estar acompanhando porque você faz muito cartão, parece que alguns campeonatos estão querendo colocar cartão azul, o que você acha sobre isso? Cara, se eu fizer para você, eu não vou entrar nesse cartão não, vou continuar mantendo o que eu faço no método que eu estou, esse negócio de cartão azul aí, quando estiver valendo mesmo, eu vou avaliar o mercado para ver se vale a pena entrar ali, se não valer a pena um... Porque parece que o cartão azul é tirar a pessoa por 10 minutos, né? 10 minutos, entendeu? Mas aí será que, tipo assim, um cartão azul toma 10 minutos, ou esse jogador pode tomar mais cartão azul, como é que é? Você tem alguma informação? Cara, eu só sei dos 10 minutos, que parece que é o jogador, é, o jogador vai lá, toma um cartão azul, fica 10 minutos, eu não sei se quando ele voltar, ele tipo assim, às vezes ele fez uma falta, eu não sei se ele, tipo assim, pode tomar o cartão azul uma vez, ou se depois já vai direto para o amarelo, para o vermelho, entendeu? Vamos, vou esperar aí, ver como é que vai ser a regra, ver como que vai ser, entendeu? É, porque vai ser igual o VAR, né, por exemplo, aos pouquinhos vai ser implementado e tal, vai ver o que vai dar, então acho que vai ser aos pouquinhos que a galera vai soltando, né, as federações e tudo mais, né? Exato. Mas no início você não vai soltar no cartão azul, não. Não, 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 no meu grupo lá, galera, no meu grupo é só amarelo e vermelho, de início eu não vou soltar cartão azul lá não, hein? Já está combinado, hein? Vou colocar uns cartão azul lá, mano. Ah, que engraçado, quando eu era moleque, né, tipo assim, na primeira série, eu sempre fui ruim de bola, né, sempre, isso aí eu não levo. Ah, isso aí, estamos juntos, cara, basquete, futebol, era... Eu só jogava bola na quadra porque eu era o dono da bola. Ah, é? Esse é igual eu, então, na minha infância era assim. E uma vez, meu, tipo, tinha uns sete anos de idade e aí a professora pediu pra gente poder desenhar os cartões, né? Quais são os cartões que é utilizado no futebol? E eu desenhei um cartão azul, o vermelho e o amarelo. Aí a professora, não, não existe cartão azul. Eu falei, não existe, sei lá o quê. Então, ela estava prevendo já. Mas nem sabia. Então, olha que coisa de louco. E, tipo, as coisas vão acontecendo, né? Então, eu falei, vai lembrando coisa de louco, né? E quem esperar, né, cara, cartão azul no futebol, pra mim, é muito estranho, de início. É, porque o futebol já teve muitas mudanças, né? Ah, cara. Então, por exemplo, antigamente, se eu não me engano, o goleiro podia... A bola podia ser recuada, o goleiro não pegava na mão, né? E ia pegar com a mão. Pegava na mão. Mudou também a questão das substituições, né? Eram três, agora são cinco. Então, assim, vai mudando, vai tentando melhorar. Parece que querem diminuir o tempo também, parece que querem diminuir pra 75 minutos. Olha, essa daí eu não sabia não. Diminuir o gol também, se não me engano, aumentar o gol, né? Parece que... Então, assim, várias mudanças vão acontecer no decorrer disso daí. Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta, Onde o selecionado vai vir pra São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação. E ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa! Pra participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto pra ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber 30 mil reais em dinheiro? Me conta aqui o que você faria com 30 mil reais. Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso. Automóvel e jate. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade, que é muito simples, como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto pra participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vamos disponibilizar pra você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura. e eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo pra que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais. e eu vou fazer de tudo pra você. Eu vou fazer de tudo pra vocês. Tchau.